E aqui que a Sara Maria tá? Tá bom, obrigado, viu? Gente, cheguei! Primeira noite de Círio Musical, tô adentrando aqui as cancelas, porque é uma noite memorável. Já me informaram que a nossa cantora que abre a noite do Círio Musical está aqui, Sara Maria. A protagonista, a própria, cheia de graça, será? Gente, olha só o camarim, ela tá ali, já estamos esperando. Sara Maria, boa noite! Tudo bom? Posso sentar do teu lado de você? Conta pra gente, olha, Círio Musical tá incrível, a gente sabe que tem todo um preparo pra esses dias. Como é que tá o coração aí pra abrir essa noite? Fabrício, eu não me acostumo. Toda vez eu fico extremamente ansiosa, gente, não tem jeito, o coração acelera, eu fico fria, mas quando começa, aí eu vou me acalmando. Já vim até aqui no camarim, ó. A gente já desfrutou um pouco, né, Fabrício? Bebe uma água, toma um pouquinho de suco e aí vamos pra próxima. Qual foi o repertório preparado pra essa noite? Foi especial? Trazendo algum significado específico? É mais louvor? É mais adoração? É mais pra Nossa Senhora? Como é que é? Tem um repertório, né, que eu já sigo esse repertório há um pouco tempo, mas quando é pro Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, eu faço um repertório especial, onde eu coloco mais músicas voltadas pra Nossa Senhora. Então, tem um bloco do show que é só música pra ela. Então, como nós estamos no Recírio, no Sírio Musical, tem um bloco especial que é só música de Nossa Senhora. Quer sentir um gostinho de como está sendo esse Sírio Musical na voz da própria Sara Maria? Olha só. A noite foi embalada por cânticos que elevaram ainda mais a sacralidade do Cristo vivo e ressuscitado, além de músicas marianas que são o coração do Sírio Musical. Nossa equipe conversou com Dom Vital, que fala com entusiasmo nesta noite de abertura. Dúvida, porque o Sírio Musical é uma forma de evangelização, porque queremos levar as pessoas através do canto a Deus. E louvamos Maria, porque também Maria cantou o hino, o hino de libertação, o magnífico, o seu sim, quando ela também disse sim, quando esteve lá com Isabel, cantou. Então, nós devemos ser pessoas que cantam alegres, felizes, porque somos católicos, porque vivamos a nossa fé e anunciamos essa fé, fé e esperança que ela lhe dá para muitas outras pessoas. Então, o Sírio Musical é uma oportunidade de evangelização. A Maria ajudou a partilhar a palavra e o pão. É o 43º Sírio de Nazaré, que tem a sua abertura com a cantora Sara Maria. É uma noite memorável e muitas músicas foram selecionadas para esse repertório de unção, de bênção, de louvor e de proximidade aos céus. A programação está incrível e você é um convidado especial a participar dessa festa da fé. O Sírio não é só a caminhada, não é só as peregrinações, mas também tem todo esse momento de intimidade, unidade com o povo de Deus, os paroquianos e com certeza as atrações que vêm aqui trazer o verdadeiro sentido do Sírio, que é reconsagrar-nos a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Feliz Sírio pra você! Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo perguntar, pois recebo nem as asas. E como há via, me preparo pra voar. E como há via, me preparo pra voar. E como há via, me preparo pra voar.